Música Você fala por que é importante ter o material rodante sempre bom? Vamos lá, é importante porque a máquina parada não é vantagem pra ninguém, né, Botinha? E o material rodante, evidentemente, ele pega, ele toca no solo o tempo todo, desgaste. Desgaste, é um item natural, desgaste, ele tá ali pra fazer esse trabalho mesmo. É importante que a gente lembrar também, tem duas opções, né, o material rodante GD, que é de uso geral, baixa impacto, e o material rodante HD, pra aplicações mais severas. Entendi. Então tem essa diferenciação. Qual é o material mais severo? O mais severo da OHD, esse aqui é um exemplo do material... Não, eu digo o solo. Uma aplicação mais severa, por exemplo, um cliente que roda muito com equipamento, às vezes o ramo florestal, se desloca muito, então nesse deslocamento vai ter um desgaste maior do que um cliente que trabalha numa pedreira, que trabalha só num carregamento do caminhão, tá parado, só carrega, roda menos. Vai desgastar mais a caçamba. Sim, aí vai desgastar mais a questão do FPS, é um outro tipo de desgaste. Então eu tô começando a entender esse negócio, hein? Ah, você já tá mestre já no assunto, já. Vai, volta pro material rodante. Então aqui temos dois exemplos, né, Botini? Aqui é a questão de uma lagarta completa aqui pra um trator D6. A lagarta ou esteira, né, Botini, é o conjunto aqui da corrente e as sapatas. Esse, no termo que nós utilizamos, falamos lagarta ou esteira, alguns clientes comentam dizendo. É, lagarta é engraçado, gostei. Muito, muito bacana. Aqui tem um conjunto de roletes também pra escavadeira de 20 toneladas. Nosso estoque está preparado pro evento, então o cliente que ligar, temos aqui a prontidão aqui no estoque da Matriz, pra enviar aí pra qualquer lugar do Brasil, não tem problema. Muito bom. Qualquer lugar do Brasil é do sul, na verdade, né? Do sul, sim. Do sul. Sim, mas enfim. Bom, vamos lá. E aqui um exemplo de uma corrente normal, né? E exatamente essa corrente é possível, né, aplicar as sapatas que estão no leilão, né? Ah, gostei. Esse é um exemplo de uma sapata aqui, daquele que está no leilão lá, Botini. Então tudo isso está no estoque hoje, com preços diferentes, condições diferentes. O Mike já deixou claro que esse material rodante tem muita qualidade. Tem, e é importante também, né, Botini, o cliente que tem o material rodante cuidar. E por isso nossos consultores fazem uma medição em todos os clientes pra acompanhar o desgaste do material rodante, viu, Botini? Ah, esse acompanhamento da Cate é fundamental, né? Sim, sim. É importante quando deixar o equipamento também parado do cliente, né? E acompanhar, poder trocar na hora correta, estender o máximo ali a vida útil mesmo do componente. Muito bom.